Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Energiza referentes ao terceiro trimestre de 2023. Vamos começar aqui pela base anual 3T22 contra o 3T23. Depois faremos a base trimestral, faremos os nove meses, alguns indicadores e custos. Vamos lá. A margem bruta passou de 28%, 28.6 para 28.1 aqui, uma leve que era de 0.4 ponto percentual. A margem operacional de 23.4 para 22.1, uma queda de 1.3 pontos percentuais e a margem EBIT daqui ficou estável, 29.48 para 29.49. E a margem líquida de 5.7 para 6.7, ganho de 1 ponto percentual. Receita líquida avançou de 7 bi para 7 bi, 329 mi, um ganho de 4.1%. Lucro bruto, 2 bi para 2,066 aqui, um leve ganho de 2,4%. O lucro operacional caiu um pouco aqui, caiu 1,8%. De 1 bi, 652 mi para 1 bi, 624 mi, arredondando ali. E já o EBIT da ajustado avançou aqui 4%, passou de 2 bi para 2 bi, 161 mi. E o lucro saiu de 402 mi para 493.3. Resultados bons aqui, tivemos ganho de receita, tivemos aumento no lucro, tivemos ganho de EBITDA também, apenas aqui o lucro operacional caiu um pouco, nós vamos entender por que na parte de custos. Já aqui no 2T23 agora, para o 3T23, base trimestral, a margem bruta passou de 26.7% para 28.1. Um ganho de 1,4 pontos percentuais. Margem operacional de 21% para 22.1, ganho de 1 ponto percentual. Margem EBITDA ajustado de 28.5% para 29.4, um ganho aqui de 1 ponto percentual. E a margem líquida de 7.3% para 6.7, uma que era de 0.6 ponto percentual. Receita líquida avançou 11%, passou de 6 bi, 586 mi para 7 bi, 329 mi. Excelente ganho aqui de 743 mi. Lucro bruto 1 bi, 761 mi para 2 bi, um avanço de 17%. Lucro operacional de 1 bi, 383 mi para 1 bi, 623 mi. Excelente ganho de 17% também, ou 240 mi a mais. E já EBITDA ajustado de 1 bi, 837 mi para 2 bi, 161 mi. Muito bom, 15% a mais. E o lucro passou de 484 mi para 493. Um incremento de 9 mi ou 1,9% a mais. Também resultados muito bons aqui, tivemos ganhos aqui em todas as frentes. Ganho de receita excelente, lucro aqui, EBITDA muito bom, resultados muito bons. Só observar agora que a ação cresceu bastante, não somente ao longo do ano, porém aqui em novembro também ela acelerou bastante. Então é importante ficar de olho nisso agora, porque os resultados foram muito bons, porém a ação já cresceu bastante. Ficar de olho nisso agora, ok? Vamos ver agora aqui os nove meses. Então, aproveitando, se você estiver gostando, por favor, curta o vídeo, deixe o like. Isso é muito importante para os algoritmos encontrarem o vídeo e recomendarem para outras pessoas que também buscam mais conhecimento. Obrigado, vamos continuar. Margem bruta passou de 26,9% para 27,4% Um ganho aqui de 0,5%, já a margem operacional passou de 22,1% para 21,22% aqui arredondando, né? 22,1% para 22 aqui, um ganho de 0,1% Margem EBITDA passou de 28,5% para 29,3%, um ganho de 0,7% E a margem líquida de 8,7% para 6,7% Um recuo aqui de 2 pontos percentuais A receita líquida aqui passou de 19,717,000 para 20,455,000 Excelente aqui, 3,7% a mais Lucro bruto 5,300,000 para 5,600,000 Um avanço de 5,7% também Lucro operacional 4,359,000 para 4,497,000 Um ganho de 3,2% E EBITDA ajustado de 5,633,000 para 5,991,000 Um ganho de 6,4% E o lucro aqui teve uma queda de 20% Também vamos entender na parte de custos Já que houve aqui ganho de receita Lucro operacional também foi maior Por que que o lucro aqui reduziu? Vamos entender lá nos custos Então nós passamos aqui de 1,732,000 para 1,377,000 Um recuo de 355,000 Bom, apesar aqui do recuo no lucro Que nós vamos entender Os números foram muito bons também Vamos ver agora então aqui Últimos 12 meses a receita foi de 27,000 O lucro aqui nos últimos 12 meses Está em 1,688,000 Com uma margem líquida de 6,2% Muito bom Lucro por ação 3T23 ficou em 0,24 9 meses 23 ficou em 0,68 E nos 12 meses ficou em 0,83 Valor da ação utilizado para os cálculos R$8,63 Estou utilizando a End 4 Já o PL aqui nos últimos 12 meses Ficou em 10,42 Um PL bom aqui Não está elevado Porém aqui já é importante ficar de olho Ainda mais considerando que as ações subiram bastante Aqui no gráfico eu estou utilizando a Unity End Eleve Já que ela possui maior volume Então é importante ficar de olho agora Porque as ações subiram bastante E um PL ali elevado Pode indicar que a ação esteja cara Não está cara Porém subiu bastante Ficar de olho nisso PVP aqui 1,46 Valor patrimonial por ação 5,91 Ou seja Com o valor da ação aqui em R$8,63 Estamos pagando 46% a mais Em relação aqui ao valor patrimonial por ação Não está descontado Também não está caro Está aí entre 1, 1,5 Às vezes até 2 Dependendo dos resultados da empresa Acaba sendo aí um número interessante Ok Mas ficar de olho no PL E no crescimento atual Capital social a realizar 2T23 para o 3T23 Não houve alteração Número de ações também não mudou Valor de mercado R$17,500,000 Dividendo nos últimos 12 meses 3,5% Pela End 4 Ok Resultado financeiro O líquido trimestre foi negativo aqui Menos R$650,000 E o lucro aqui O prejuízo acumulado Está com Felizmente um lucro acumulado aqui De 1 bi Muito bom A alavancagem aqui está um pouco alta Ok 3,3 Isso aí explica por que Que o resultado financeiro líquido aqui Está bem alto Está elevado Apesar dos ótimos números da empresa Quanto mais aí Quanto pior o resultado financeiro líquido Quanto mais elevado É negativo Menos lucro aí sobra Para os bolsos da empresa Então aí já fica Um ponto de alerta E a gente vai entender ali nos custos Por que que o lucro caiu Isso está realmente atrelado aqui Com o resultado financeiro líquido E a alavancagem Que está um pouco elevada Ok Mas no setor elétrico É normal ter a alavancagem Realmente mais elevada Dívida líquida aqui 25 bi Com o EBITDA ajustado aqui De 7 bi 600 bi Temos a alavancagem 3,35 Pelo patrimônio líquido Também está aqui Relativamente alta 2,1 Dívida líquida 25 bi Patrimônio líquido 12 bi E isso da alavancagem aqui De 2,1 Pelo patrimônio líquido Vamos ver agora aqui Os custos então Para entender Por que que aqui 2T23 Para o 3T23 Nós tivemos ganho de receita Aqui de 11% Porém O lucro caiu Bem como aqui nos 9 meses Também Nós tivemos aqui A receita aumentou 3,7% Porém houve queda nos lucros Vamos lá Bom Aqui a receita avançou 4,1% Os custos também subiram Aqui 4,7% Então já basicamente Anulou ali Teve uma sobra aqui ainda 48 mil aqui No lucro bruto Avançou aqui 2,4% Despesas e receitas Operacionais Vendas gerais Administrativas Etc Elas avançaram 21% Aqui menos 77 mil para a empresa Com isso tivemos aqui O lucro operacional Passou de 1,652 mil Para 1,623 mil Uma leve queda aqui De 1,8% Aqui na base anual Ok 3T22 com o 3T23 E já o resultado financeiro Líquido melhorou Aqui do 3T22 Para o 3T23 Teve uma melhora aqui De 300 mil Ou 31% A menos Muito bom Já o lucro aqui Antes dos impostos Passou de 702 mil Para 973 mil Um ganho de 38% Com os impostos aqui Nós fechamos aqui O lucro consolidado De 474,7% Para 678 mil 1,6% Um ganho aqui de 45% E já aqui Atribuído só As da empresa controladora De 402 mil Para 493,3 Um ganho de 22% Excelente Vamos ver agora aqui Na base trimestral 2T23 para o 3T23 A receita avançou 11,3% Os custos avançaram 9,1% Com isso aqui Tivemos um ganho ainda De 304 mil 305 Arredondando Com as despesas Receitas operacionais Que cresceram 17% Nós fechamos Com o lucro operacional Um ganho aqui 240 mil Passou de 1,3 Para 1,623 mil 17% a mais Excelente Porém Aqui tem o resultado Financeiro líquido Que avançou um pouquinho Passou de 504 mil Para 650 Aqui negativo Ok Uma despesa Para a empresa aqui Um incremento De menos 146 Subtraindo aqui Do lucro operacional Então Fechamos aqui Antes dos impostos Com 879 mil No 2T23 E 973 mil Excelente 10% a mais Adicionando Os impostos Imposto de renda E contribuição social Ok Passou aqui 222 mil Para 284,7 Um aumento De 27 28% Arredondando Então Tivemos aqui O lucro consolidado Que passou De 656 Para 688 Uma leve variação Aqui de 4,9% E atribuído Só a empresa Controladora 484 Para 493,3 1,9% A mais Agora vamos ver Nos nove meses Então Porque nos nove meses Teve uma variação Aqui bem brusca Nós tivemos aqui O ganho na receita Porém O lucro caiu bastante Vamos entender Receita líquida Avançou 3,7% Os custos Avançaram 3% Muito bom Porque a receita Avançou bem mais Do que os custos Então tivemos aqui Um lucro bruto A mais de 304 mil Passou de 5,3 mil Para 5,6 mil Excelente 5,7% A mais As despesas Operacionais Aqui ou receitas Elas avançaram Aqui 17% 945 mil Para 1,111 mil Ou menos 166 mil Aqui Para os bolsos Da empresa O lucro operacional Aqui que passou De 4,359 mil Para 4,497 mil Acrescentando aqui 138 mil Para a empresa Um ganho aqui De 3,2% Porém O resultado financeiro Líquido Aumentou bastante Aqui 16% Passou de 1,658 mil Aqui uma despesa Negativo Para 1,925 mil Uma perda Aqui de 266 mil Para a empresa Com isso Tivemos aqui Já o lucro Antes dos impostos Que passou De 2,700 mil Para 2,500 mil Uma perda Aqui de 4,8% Adicionando os impostos Aqui nos nove meses 22 Menos 758 mil Imposto de renda Contribuição social Contra aqui Menos 717 mil Arredondando Menos 718 mil Nove meses 23 mil Houve um ganho Aqui de 40 mil Nos impostos Então fechamos aqui Com o lucro consolidado Nove meses 22 mil 1,942 mil Contra 1,854 mil Ou 4,6% A menos 88 mil Aqui a menos E já aqui Atribuída Atribuída aos sócios Da empresa controladora Passou de 1,700 mil Para 1,337 mil Menos 20% É importante observar Essa discrepância Em relação ao lucro consolidado E ao atribuída Aos sócios da empresa Controladora Vamos ver agora Então um pouco A evolução Do valor Das ações Aqui em 2023 Vamos ver Aqui pela End11 Você pode observar A End3 Aqui também A End4 Em termos de Porcentagem A End11 Ela avançou 22% A End3 Avançou 31% E a End4 Avançou 19% Então eu vou comentar Aqui a End11 Ela passou De 42,9 42,89 reais Aqui No começo do ano 2 de janeiro 2023 Para 52 Agora no pregão Em andamento Um ganho De 9,65 Por unit Ou 22,5% Aqui na End3 De 13,6 Para 17,9 Um ganho De 4,31 reais Ou 31% A mais E a End4 De 7,2 7,28 Para 8,73 Um ganho De 1,45 reais Ou 19% Aqui 20% A mais Arredondando Já observando Um ano atrás A End11 Estava sendo cotada A 43 reais Com base Na cotação atual 52,54 Um ganho De 9,54 reais Ou 22,2% A mais Já a End3 Aqui de 13,42 Um ano atrás Para 17,91 Um ganho De 4,49 reais Ou 33,5% A mais E a End4 De 7,43 reais Para 8,73 Um ganho De 1,30 reais Ou 17,5% A mais Vamos ver aqui Pelo gráfico Lá no comecinho Do ano Abriu ali Nos 42 reais Corrigiu aqui Até o mês 3 E a partir do mês 3,4 Muitas ações Passaram a subir Na expectativa Da queda dos juros Da queda da Selic E ela foi acompanhando Aí também A alta Mas também Com bons resultados Vamos ver um pouco Aqui mais além Ela está aqui Desde que a pandemia Começou Ela tem se mantido Aqui nessa faixa De preço Dos 40 reais Até os 50 Cresceu bastante Aqui recentemente Acompanhou a alta Do Ibovespa Em novembro Também Porém Ela já vinha crescendo Bastante Ali Em outubro Excelente Excelente Vamos ver aqui um pouco Dos números Também Um histórico Aqui Uma empresa Que sempre traz Ótimos resultados Aqui 2022 Fechou aqui Com 26 bi De receita Houve queda Aqui no lucro A margem espremeu Um pouquinho Passou para 8.1 Então aqui 2020 20 bi 26 aqui Em 2021 Excelente Aumentou o lucro Aqui Então a empresa Vem entregando Aí bons resultados Né Este ano aqui 21 T 23 6 bi 500 mil Com 400 mil Aqui de lucro 2 T 23 6 bi 586 Aqui Um leve ganho De 0.7% Aqui Na receita Excelente O lucro aqui Aumentou 21% Excelente Margem 7.4 E aqui no 3 T Houve uma queda De margem Observando aqui Com o 2 T Já comparado Ali Porém Houve ganho De receita Né E o lucro aqui Aumentou um pouquinho Apesar da queda Na margem Bom Os números estão Muito bons A empresa Não costuma Fechar no prejuízo Aqui com a pandemia Ela teve um prejuízo Aqui no 2 T 20 Porém A empresa Costuma entregar Bons resultados Aqui 2 T 19 Também Fechou aqui Com prejuízo Mas no geral A empresa Realmente Costuma Ela tem um negócio Com 2 T Aqui 2 T 16 Também Fechou com prejuízo Mas em geral A empresa Costuma realmente Trazer Bons resultados Né Bom É isso que eu tenho Para falar Em relação A Energiza Se você gostar Por favor Curta o vídeo Deixe o like No mais Desejo muita Boa sorte Para você Sucesso E até a próxima Tchau 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 Tchau.